Fala aí galera, a gente está aqui no lugar sensacional, com uma vista deslumbrante e esse ponto aqui, que é a trilha que leva da Serra do Roncador em Tomascar, percorrendo a Serra Redonda na verdade a Serra do Roncador se chama Serra Redonda, e a gente percorre a Serra Redonda lá do mirante, que a gente chama de Serra do Roncador, lá do mirante da Serra, no Alto de Tomascar onde a galera salta de... está difícil, a galera salta de parapente a gente pega essa trilha aqui que vai sair em Maricá, num lugar chamado Espraiado e aqui nesse pontão aqui, o visual é assim, você tem do lado de cá as serras e aí continua subindo um pouco mais aqui porque é bem bacana o negócio e tem a vista aqui da área de Saquarema para Maricá, que é um negócio deslumbrante, maravilhoso aqui a gente consegue fazer um giro de 360 graus e assim, deixar uma vista maravilhosa hoje eu estou aqui na companhia do meu amigo Marcelo Rosalino, que faz parte daquele time daquele time que percorre as longas distâncias comigo, a gente já está aqui com cerca de pouca coisa gente, 10 quilômetros, só que sobe pra caramba, é uma doideira já tomamos um açaí lá no mirante da Serra, que fica mais ou menos ali, acho que é atrás dessa montanha aqui, atrás dessa montanha aqui assim, e assim cara, vale muito a pena vale muito, muito, muito a pena, vou pegar o testemunho do meu amigo Marcelo aqui, que é o nosso parceiro aqui de caminhada, fala aí Marcelo, como é que está, o que você está achando aí do trajeto? Muito bom, vale a pena? É, 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 rapaziada, aí, Marcelo rapaz, ele está tão impressionado aqui com a paisagem que nem fala muito, e a gente ainda vai subir aquele tirão todo ali, essas marcas que você vê, é a galera do, do, do motocross, que faz, né, uma rapaziada que faz trilha de moto, que passa por aqui, a gente está aqui numa altitude bem bacana, que vale muito a pena o registro, outra vez que eu passei aqui, eu estava sem, sem memória no telefone, dá, dá pra acreditar nisso, eu esqueci de descarregar o telefone em casa antes de sair, e, e é isso, vamos lá, vamos em frente, muito bacana aqui esse, esse ponto, valeu gente, abraço grande, vamos finalizar aqui com o visual das serras.